Um ano com dois marcos importantes para o sistema dos precedentes judiciais e em especial para os recursos especiais repetitivos. Em agosto, a lei dos recursos repetitivos completou 10 anos e em novembro o STJ chegou a marca de mil temas cadastrados no sistema de repetitivos. O novo Código de Processo Civil, sancionado em março de 2015, trouxe modificações importantes no rito dos recursos repetitivos, pelo qual o Superior Tribunal de Justiça decide as controvérsias jurídicas presentes em grande número de processos. Um exemplo é a ampliação da eficiência das decisões repetitivas. A principal inovação do novo CPC de 2015 é exatamente a valorização dos precedentes jurisprudenciais. E tem sido exatamente no julgamento de recursos repetitivos que o tribunal tem feito precedentes efetivamente qualificados. Precedentes em que há um amplo debate, um debate maduro, um debate profundo a respeito dos temas afetados. Mas você sabe o que é recurso especial sobre o rito dos repetitivos? O nome é complicado, mas na prática é bem simples. Ele é um instrumento jurídico para barrar ou diminuir o número de processos com o mesmo tema que chegam aos tribunais superiores. Uma ferramenta criada para dar mais agilidade nos processos e desafogar as cortes superiores. Para o ministro Paulo de Terço Sanseverino, presidente da Comissão Gestora de Precedentes, a marca de mil temas cadastrados no sistema demonstra os contínuos esforços de gestão, organização e publicidade dos recursos repetitivos. Ele é uma garantia de uma tramitação mais rápida do processo e ao mesmo tempo também é uma garantia de isonomia, de igualdade. Já que processos iguais terão também um resultado semelhante. Isso é importante, já que nós somos prestadores, em última análise, de justiça. E justiça e igualdade são dois valores que caminham de mãos dadas. Quando são identificados assuntos semelhantes em andamento na corte, o STJ seleciona um ou mais recursos como modelo ou recebe como indicação dos tribunais de origem. Enquanto isso, os demais processos ficam paralisados até que seja definido um único entendimento. A decisão tomada pelos ministros serve como base para os demais processos que tramitam em todo o país. Os temas são cadastrados em ordem sequencial numérica e podem ser acompanhados na página de repetitivos do tribunal. Apenas nos casos mais impactantes do ponto de vista numérico, a exemplo da definição sobre a TR como índice de atualização das contas do FGTS e da decisão sobre a contribuição previdenciária de servidores de Minas Gerais, mais de meio milhões de ações puderam ser solucionadas nas instâncias ordinárias após a fixação das teses pelo STJ. Isso evita a interposição de outros recursos com esse mesmo fundamento. Isso permite que o juiz, já no primeiro grau, solucione a lide mais rapidamente. Isso impede a subida de certos recursos para cá. E permite a nós, aqui no STJ, já julgarmos monocraticamente recursos que contrariem essa tese que tenha sido decidida pela sessão. Em muitos casos, não é necessário nem mesmo ajuizamento de ações, porque as partes, já sabendo qual é a posição do STJ sobre determinada matéria, isso com certeza vai incentivar ou não ajuizamento de ações, e sim resoluções diversas da judicial, por exemplo, a própria conciliação entre as partes, a mediação, outros institutos, que também são bem valorizados pelo Código de Processo Civil de 2015. Agora, a Comissão Gestora de Precedentes trabalha para que os próximos mil temas cadastrados no sistema de repetitivos cheguem bem antes de 10 anos. Nos próximos dois anos, um dos nossos objetivos é agregar a esse trabalho de inteligência no monitoramento de novas demandas repetitivas com a inteligência artificial. Tchau!